Tira! Daí! Como se não houvesse antes nem depois, nem dentro nem fora. A selva sou eu, está em mim. Eu a vejo, mas não vejo meu vazio. Só o meu desaparecimento me vê. Melhor não pensar se ainda não sei o que procuro. Só existe essa sensação de que vim de muito longe o mundo fez uma pausa. Minha angústia se encontra com meu arrependimento. Duas criaturas que vivem em mim vão como tornados derrubando tudo por onde passam. Às vezes tenho a sensação de que nunca dei um passo. Foi a selva que girou. Foi minha vida que mudou de lugar. E eu estou desde sempre parada aqui. O nível do rio se eleva e eu não sei mais se conseguirei voltar. Começo a chamar nomes de pessoas que conheço. Quando pronuncio determinados nomes, o rio aumenta mais seu fluxo e eu não consigo parar de dizê-los. São nomes de infância, são nomes de amigos, nomes de familiares. A memória gira e me sinto louco. Ou talvez a sombra dos ruídos da selva me confunda. Ou talvez haja alguma outra significação para tudo isso. Lembro-me criança vencando sentada no chão do quintal. E minha mãe chegando com sua sombra que me cobria inteira. Trago comigo essa sombra mesmo depois de muito tempo. Quando estou mal, ainda posso ficar debaixo dela. No meu pensamento consigo sempre que quero desmontar o relógio da sala de meus avós que descansam na velha fotografia. Mas nunca conseguiria voltar os primeiros a ponto de acordá-los. Enquanto uma briga de tudo recua, madrugada, mesmo afastada a floresta me vê. Querendo ler em mim o segredo. Como se eu pudesse guardá-lo. Mas minha raiva é uma coisa muito antiga. Já não corta. A neblina passando em torno a mim. Faz o percurso perfeito. Preenchendo os papos os outros dos mistérios. Só não preenche minha dor. Minha dor é um terreno vazio. Onde sempre há a promessa de tudo caber e doer. Minha dor é um espaço onde pode virar um poço e jogar nele minhas frustrações. Mesmo sabendo que na hora da sede mais terrível, eu terei que voltar ao poço para beber. E com isso engolir um a um. Por sonhos que não realizei. A selva se capa. Aplausos